O mês de setembro guarda uma importância de prevenção ao suicídio. O CVV, Centro de Valorização à Vida, atende diversos casos de pessoas que passam por um momento difícil. E em muitas conversas, respostas são encontradas. O verdadeiro sentido da vida é viver. A reportagem está aqui, pode balançar. A CIDA dedica parte do tempo dela para ajudar pessoas que precisam de ajuda emocional. O contato é online e totalmente sigiloso. CVV, bom dia. CIDA é voluntária há quatro anos do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que oferece serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. O CVV é um trabalho voluntário de apoio emocional. Nós temos várias formas de atendimento. A pessoa pode ir no nosso site cvv.org.br e encontrar lá o local onde ele pode fazer um chat, conversar com alguém em tempo real. E lá também a pessoa pode mandar um e-mail, mandar uma carta, procurando um apoio, alguém para conversar. E nós também temos o serviço do 188, que é um número onde a pessoa pode ligar, ligações gratuitas em todo o território nacional e esse número a pessoa pode ligar de fixo ou de celular, aonde ele vai ter apoio 24 horas por dia. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. A ação foi iniciada há quase 10 anos pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida e que conta com apoio da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e também pelo Conselho Federal de Medicina. A iniciativa visa promover ações que despertem a atenção das pessoas sobre a importância da prevenção do suicídio. E justamente nesta época do ano, com a realização da campanha, o número de pessoas que procuram por ajuda tende a aumentar. Durante o setembro, devido à campanha, dessa conscientização, inclusive a campanha começou em 2015, sendo o CVV uma das instituições que estava à frente dessa campanha. Hoje se fala mais do assunto, então as pessoas ficam mais conscientizadas, as pessoas despertam mais o interesse e com isso as pessoas buscam mais o serviço. E os voluntários do CVV atendem pessoas com problemas emocionais diversos. A pessoa liga, a gente faz o atendimento e a pessoa às vezes pode conversar com o voluntário durante 5, 10 minutos, uma hora, o tempo que for necessário, mas a gente não tem o acompanhamento do que aconteceu com a pessoa depois. É aquele momento, ela pode ligar todo dia se quiser, mas a gente não tem esse acompanhamento. Porém, nós recebemos várias ligações de pessoas que ligam às vezes para agradecer o trabalho do CVV, principalmente na época do final do ano, de Natal, de Ano Novo, muitas pessoas ligam agradecendo que o trabalho do CVV fez uma diferença na vida delas. Segundo esse psicólogo, identificar sinais de risco de suicídio, seja no cotidiano ou nas redes sociais, é imprescindível para ajudar pessoas que pensam em tirar a própria vida. Os principais sinais de uma pessoa que está tendo uma ideação suicida é observar o comportamento, se então teve uma mudança de comportamento, se essa pessoa busca por isolamento e principalmente se ela tem falas sobre morte. A depressão de adolescentes é hoje mais frequente e tem maior risco de suicídio. O suicídio, ele tem uma origem multifatorial, mas a gente percebe que quem tem um transtorno, principalmente com uma distorção cognitiva, a depressão maior, que é uma depressão mais profunda, acabam sendo pessoas mais propícias a consumar o suicídio. O importante é a temática, tem todo um protocolo que o jornalismo não gosta muito de entrar nessa temática. Ainda precisa ser superado isso, precisa ser superado, isso tem que ser falado sim.